Fala família, tudo bom? Aqui com a presença de Santia, vou apresentar pra vocês esse capacete aqui lançamento da NoRisk esse Darth Dart Isso aí, vamos apresentar pra vocês fazer o review completo desse capacete Dart aqui, da NoRisk Vamos nessa? Toca! Bom galera, muita gente tava aguardando o review desse capacete aqui, esse capacete é lançamento e muito obrigado pessoal da KM Motoshop, cara e muito obrigado também ao pessoal da NoRisk que disponibilizou esse capacete que eu já tô usando, já tô testando todo dia eu tô usando esse capacete e aqui eu vou dar real pra vocês com todos os pontos positivos os pontos negativos desse capacete esse capacete que é lançamento da NoRisk foi lançado esse mês e já tá aqui esse mês de setembro, já tá aqui com a gente pra fazer o review completo desse capacete Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês vou ficar deixando esse capacete aqui pra vocês ficarem curtindo o que eu quero deixar claro pra vocês é que o modelo desse capacete esse capacete, o tipo desse capacete na realidade é capacete aberto tá? Então eu quero deixar bem claro pra vocês que esse é um tipo de capacete aberto ok pessoal? não é considerado capacete full face ele é um capacete aberto essa frente ela é destacável e ela, esse capacete não é considerado um full face ok? quero deixar bem claro isso aqui logo no início do vídeo bom esse capacete aqui ele remete eu tenho várias referências a esse capacete eu posso dizer pelo menos duas aqui e a primeira referência que eu tenho desse capacete aqui é de um capacete da Pius que é concorrente que é o F21 um capacete mais antigo já tem alguns anos aí acho que já tem pra lá de 10 anos esse capacete de lançado a Pius ainda continua fabricando esse capacete eu já tive esse capacete da Pius muito bom pro sinal mas esse aqui acaba sendo uma evolução desse capacete vem pro mercado pra brigar com essa linha de capacete urbano tá? o tipo desse capacete é um capacete urbano é um modelo é um modelo urbano é pra você usar na cidade não é um capacete apropriado pra você viajar tá? então ele é um capacete muito versátil muito leve ele pesa 1.370 gramas é um capacete extremamente ventilado isso é muito legal pra cidades quentes pra período de verão então é um capacete muito muito confortável também eu tô usando todo dia tá pessoal então eu posso dizer isso com toda certeza até pela experiência que eu tenho com outro modelo que eu citei esse capacete aqui ele tem eu levantei três pontos negativos pra esse capacete mas antes de eu falar dos pontos negativos deixa eu falar dos pontos positivos desse capacete como eu falei é um capacete extremamente confortável muito confortável as espumas internas são removíveis tá? todo esse acolchoamento esse forro interno ele é removível então ele tem um ajuste micrométrico tá aqui deixa eu colocar pra vocês verem aqui ok ajuste micrométrico de engate rápido essa frente aqui é muito muito arejada então você tem aqui um controle interno que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês deixa eu ver se eu consigo aqui nessa parte ó tem um um sistema bem aqui ó aqui tem um sistema que você pode fechar ou abrir a ventilação então você você sobe você fecha você desce você abre a ventilação e isso aqui realmente faz uma diferença danada tô tentando mostrar aqui pra vocês fica bem aqui ó bem aqui em cima deixa eu mostrar bem nessa parte aqui então você tem esse 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 sisteminha aqui que você pode fechar ao abrir a ventilação ele tem essa pala aqui que é é um dos pontos negativos vamos falar logo do ponto negativo então já que eu tô falando ah ele tem outra ventilação aqui em cima aqui em cima você tem ventilação nos dois lados tá aberto ou fechado aqui aberto pra cima aberto pra baixo fechado e você tem a ventilação que eu não sei sinceramente eu não sei se isso aqui é funcional tá essa parte aqui de trás essas ventilações traseiras eu não sei se elas são funcionais deixa eu mostrar aqui pra você é capacete homologado pelo Inmetro com essas esses adesivos refletivos de acordo com o padrão que o código brasileiro de trânsito exige tanto nas laterais é na frente cadê aqui na frente é sob a pala e atrás também ok esse aqui é o número 61 e aí vamos começar os pontos negativos ponto negativo primeiro ponto negativo nesse capacete é essa pala aqui essa viseira eu não vi funcionalidade nessa viseira exatamente por ela ser muito alta então ela acaba não tem e ela é curta então você não tem aí um prolongamento que realmente tenha funcionalidade de aparar o sol né não tem muita funcionalidade já testei isso contra o sol e não adianta muito não isso aqui é mais um um enfeite não não vi funcionalidade é muito alto muito pra cima e e curto então ela teria que ser um pouco maior e um pouco mais pra baixo pra realmente ter a funcionalidade de aparar o sol como por exemplo eu tenho um helte aqui que tem uma pala e realmente ela funciona pelo fato de ela ser um pouco mais comprida vir até aqui mais ou menos e ser um pouco mais baixa então não vi funcionalidade nessa pala aqui é mais um enfeite fica muito bonito mas não tem funcionalidade outro ponto negativo que eu vi nesse capacete é essa queixeira aqui eu achei ela muito curtinha eu vou vestir o capacete já já e vocês vão entender o que eu tô falando eu achei ela muito curta ela podia ser um pouco mais comprida um pouco mais alta pra cá pra pegar um pouco mais o queixo e pra mim não ficou legal acredito que pra outras pessoas pode ficar legal mas eu visto 60 e esse capacete é 61 e aí vamos ao terceiro e último ponto que é a forma pequena desse capacete é um capacete hoje as as empresas de capacete e a própria no risk não só no risk mas a grande maioria das empresas hoje de capacete está fazendo capacete com forma pequena então tem quem tem cabeça grande e aí não tô fazendo brincadeira não é eu visto 60 mas hoje um capacete 60 por exemplo isso aqui é 61 ele tá super justo em mim não tá apertado incômodo mas ele tá muito justo então o ideal pra mim nesse caso seria um capacete um pouco maior ele não tem 62 não tem ele é 64 depois de 61 é 64 enfim tá legal tá justo tá da forma adequada na minha cabeça então são esses três pontos negativos a pala que não tem uma funcionalidade é mais uma questão de enfeite mesmo pra deixar ele mais estiloso mais bonito a queixeira que podia ser um pouco mais alongada pra baixo e a forma podia ser um pouco maior mas vamos falar agora dos pontos positivos também eu falei de alguns no início mas eu quero falar mais alguns pontos positivos desse capacete eu acho que o maior de todos é o estilo desse capacete ele é muito bonito muito bonito mesmo e ele parece muito com o capacete Bandit ou Bandit da Simpson é um capacete extremamente caro e aí eu vou colocar a foto pra vocês entenderem qual capacete que eu tô falando é um capacete muito usado lá fora na gringa e esse capacete aqui esse Dart ou Dart ele foi inspirado eu não vou dizer que é cópia não é isso mas ele foi inspirado acredito que tenha sido inspirado nesse capacete Bandit da Simpson então galera vamos imaginar que um capacete desse da Simpson custa mais de 2 mil reais e você vai ter um capacete desse aqui por uma fração desse preço tá aí eu não vou dizer preço tá aqui porque preço muda e o vídeo fica então entre em contato com a KM e o Photoshop tá manda o WhatsApp pra eles eu vou deixar aqui na descrição o contato da KM e o Photoshop e tá aqui também aqui embaixo e aí manda um WhatsApp pra eles pergunta o preço faz o orçamento tem desconto pra inscrito tem facilidade de pagamento pra meu inscrito tá então é muito interessante esse capacete aqui porque ele é inspirado sim na minha opinião nesses capacetes da Simpson o capacete Bandit é muito galera é muito show esse capacete eu tô usando na rua e chama muita atenção da galera a galera para fica louca principalmente quando eu faço isso aqui ó ó quando eu baixo a viseira galera aí é show de bola quando você baixa essa viseira aqui e outro ponto positivo essa viseira que é interna diferente do concorrente que é o F21 e aí galera eu vou ter que fazer o comparativo mesmo porque eu já tive o F21 e é o concorrente direto desse capacete pelo fato de serem capacetes abertos com esse tipo de queixeira removível e lembrando essa queixeira removível eu vou mostrar pra vocês e a diferença é que o F21 a viseira ela é pra fora então você levanta a viseira ela ainda fica aqui a do Dart do Norisk ele é interno então ele fica aqui e ele tem um sisteminha de dupla dois estágios então você tem esse primeiro estágio vou abrir aqui primeiro estágio segundo estágio muito legal galera e ele fica pra dentro então você você pode usar ele como se fosse um capacete sem viseira e você não vê a viseira e aí você pode colocar a viseira então é muito estiloso e além de ser o que mais me impressiona é que além de ter a viseira ele é muito leve levíssimo pessoal e essa questão quando baixa a viseira essa viseira fumê mas vem a viseira cristal também outra vantagem ela tem ele tem ele vem com duas viseiras ele vem com a viseira cristal e essa viseira fumê tá a viseira cristal eu não instalei nele confesso que eu não sei como é que tira essa viseira eu acho que vai ter que desmontar o forro interno mas eu não vou me arriscar fazer isso agora mas eu acredito que tem que tirar o forro interno pra poder trocar a viseira mas não vou fazer isso agora tá pessoal mas galera muito bonito outro ponto positivo não vou fazer também mas você pode desatar rachar de forma muito prática essa pala e ele se tornar um capacete bandidaço mesmo sem a pala ou seja esse capacete aí vem um outro ponto positivo esse capacete ele se adequa a todos os estilos de motocicleta seja uma moto street seja uma uma trail seja uma custom então é um capacete extremamente versátil pra todos os estilos se você tirar essa pala ele fica bandidaço né ele fica bandidão mesmo esse aqui é um preto fosco tem uma cor titânio linda também e ele fica bandidão bandidaço mesmo sem essa pala se você coloca a pala ele fica na pegada de trail ou de street galera é um capacete que chama muita atenção lá fora eu tô chamando muita atenção com esse capacete eu tô saindo já saí de de HD com ele já tirei a pala coloquei de novo tô saindo de de scooter também com ele mas o que me dá também muita o que me chama atenção realmente é o conforto e a leveza desse capacete tá aí vou ressaltar essa essa queixeira ela é removível então vou remover aqui pra vocês pra vocês verem como é que se remove a queixeira não é complicado ele tem um sistema aqui e aí não vou conseguir mostrar pra vocês é um sistema de engate super rápido bem mais fácil do que o concorrente basta você apertar apertou e ele sai você aperta aqui de um lado ó ó ele tem não vou conseguir mostrar não sei se eu consigo mostrar ó é bem aqui do lado você aperta basta apertar ó ele já desencaixa ó desencaixou um lado você aperta aqui super fácil galera aperta o outro desencaixou pronto tirou super rápido tá aqui super rápido super fácil já desencaixou e ele fica completamente um capacete aberto sem a queixeira e você também pode usar com o óculos e lembrando você pode tirar a pala beleza vou vestir aqui pra vocês verem como é que ele fica vestido sem a a queixeira bom galera o capacete sem a queixeira fica assim beleza fica um pouco estranho com essa pala mas sem a pala ele fica muito legal dá pra você usar como auto custom com a vantagem de você ter essa viseira aqui que é uma viseira interna ó que legal beleza agora eu vou colocar a queixeira pra vocês verem coloquei a viseira na frente de vocês de forma super fácil ele encaixa muito fácil e aí eu vou mostrar pra vocês o meu queixo tá aqui nessa altura então podia ser um pouquinho mais baixo só isso agora o nariz encaixa perfeitamente a deflexão do ar quente sai legal não embaça o óculos a outra coisa eu tô usando com óculos a galera me pediu chicão testa aí com óculos tá aqui meu óculos vou botar pra vocês verem fica super justo tá não é não é não é qualquer óculos que vai pegar não mas tá aqui ó ó aí aqui eu posso pegar o sistema fechar ou abrir eu tô aqui no quarto fechado então realmente vai embaçar tá mas na moto não vai embaçar tá aqui ó com óculos dá pra tirar tranquilo agora lembrando meu óculos tem uma perna bem fininha se você tiver um óculos com a perna um pouco mais mais grossa fica complicado pra você encaixar mas dá pra encaixar óculos sim deixa eu fechar aqui a viseira pra vocês verem ó que legal show de bola né show de bola esse capacete é muito bonito eu vou fazer uns testes agora tirando a pala porque fica super estiloso aqui eu não consigo tirar agora rápido mas aqui ó tô conseguindo ó é só desatarraxar aqui e dá pra tirar mas eu não vou tirar aqui agora não é bem fácil é só rodar e assim galera muito gostoso muito confortável leve pra caramba é um capacete pra uso urbano é um capacete que você pode usar em dias quentes é um capacete muito versátil você pode usar em absolutamente todos os estilos de motocicleta tirando a pala ele fica na pegada de moto custom com a pala fica na pegada moto trail com a pala também fica na pegada de uma moto street então é um capacete muito versátil muito ventilado muito útil pra uso urbano não é um capacete pra você viajar tá e lembrando é um capacete do tipo aberto ele não é um capacete fechado e ele não tem a mesma segurança de um capacete full face eu quero deixar isso bem claro aqui pra vocês um capacete frente total face total é muito mais seguro do que esse capacete aqui tá certo mas é um capacete que vale a pena sim é um capacete muito estiloso e tô muito surpreso com o design desse capacete que remete muito ao Simpson que é um capacete caríssimo já quis comprar um Simpson e por um preço uma parte um valor muito mais baixo do que um Simpson mas muito mais baixo do que um Simpson eu posso ter o Dart da Norisk que é excelente tô usando todo dia tô super satisfeito então você que tem interesse de ter um capacete super ventilado pra usar no verão usar na cidade pra deslocamento pro trabalho pra você que quer tirar uma onda esse capacete aqui é show de bola galera lindo demais chama atenção pra caramba é lindo tô apaixonado tô muito satisfeito além de vir com duas viseiras tá uma viseira fumê que é essa aqui que não é pra ser usada à noite e uma viseira cristal que é pra ser usada à noite pode ser usada à noite e aí você vai tirar aqui eu não sei como é que tira mas quando eu tirar eu vou mostrar um vídeo pra vocês tá certo esse aqui é o tamanho meia um tô super satisfeito um capacete muito confortável e principalmente leve é o tipo de capacete que eu gosto de usar pra ir pro trabalho pra verão galera verão aqui em Salvador é muito quente então é o tipo de capacete que eu uso eu uso mesmo tá pra poder me deslocar rapidamente tira coloca é um capacete que dá pra colocar no bagageiro da minha scooter que é um capacete pequeno um capacete aberto e tô super satisfeito tá certo bom quero que vocês deixem aqui suas perguntas se você tiver alguma dúvida alguma pergunta sobre esse capacete aqui deixa aqui que eu faço um outro vídeo respondendo tá se você quiser saber o preço desse capacete entre em contato com a KM Motoshop tá aqui o contato aqui embaixo manda o WhatsApp pra eles ou manda um direct pelo Instagram que eles vão fazer tirar todas as dúvidas vão mandar a resposta a KM Motoshop manda esse capacete pra todo o Brasil e tem sim desconto pra inscrito beleza tem desconto é real galera e facilidade de pagamento também pros inscritos daqui do canal tá certo além desse capacete eu vou fazer review de outros capacetes então deixa aqui na descrição sugestões de outros reviews que vocês querem que eu faça tá certo eu tô muito satisfeito gostei muito desse capacete muito obrigado pessoal da Norisk parece que vem mais lançamento aí então fico aguardando que o pessoal disponibilize mais capacetes tô adorando essa parceria com a Norisk e a KM muito obrigado novamente isso aqui é acho que é um dos primeiros vídeos de review aqui do YouTube eu tô muito satisfeito tá com o capacete vale a pena vale a pena sim principalmente porque ele lembra muito o capacete da Simpson e eu tava muito afim de ter esse capacete da Simpson e agora eu tenho um capacete inspirado nesse capacete da Simpson que é esse Dart aqui o nome já diz tudo né eu sou fã do Dart Vader isso aqui tem a cara de bad boy mesmo um capacete bad boy e teve até uma criança aqui do condomínio que fala assim pô parece aquele cara do soldado do Star Wars ah eu fiquei muito tirado fiquei muito mentido valeu galera capacete Dart da Norisk valeu e deixa aqui sua dúvida um beijo e até a próxima até o próximo review tchau 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 Obrigado.